Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A Caixa Econômica Federal já registrou o pagamento de mais de 38 bilhões de reais das contas inativas do FGTS. O repórter Paulo Lassalvia traz mais informações ao vivo para a gente. Olá, Paulo, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, este valor faz parte do último balanço que foi divulgado pela Caixa Econômica Federal na semana passada e corresponde aos saques efetuados de valores das contas inativas do FGTS entre março deste ano e 28 de junho. Neste período, mais de 22 milhões de brasileiros efetivaram os saques das contas inativas do FGTS. Isso porque eles têm o direito, já que os seus contratos de trabalho foram encerrados até dezembro de 2015 e essas contas ligadas ao FGTS deixaram de receber depósitos tanto dos patrões quanto deles próprios trabalhadores. Esse número, mais de 22 milhões de brasileiros, equivale a 81% do universo de trabalhadores no país que tem o direito de fazer os saques das contas inativas do FGTS. E nesta semana, a Caixa Econômica Federal divulgou que antecipou a última etapa de saques das contas inativas. Essa última etapa começaria no próximo dia 14 de julho. Foi antecipada para este sábado, 8 de julho, quando 2 mil agências no país vão funcionar das 9 da manhã às 3 da tarde para auxiliar os trabalhadores que vão realizar os saques. E esta etapa é daqueles aniversariantes de dezembro que têm o direito de fazer os saques pelo calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal. Também é importante lembrar que até o dia 31 de julho, tanto aqueles que nasceram em dezembro quanto aqueles trabalhadores que nasceram nos meses anteriores e não realizaram os saques em março, abril, maio e junho, precisam fazer os saques junto à Caixa Econômica Federal. E estes recursos são importantes porque muitos dos trabalhadores utilizam os recursos para saldar dívidas e outros para dinamizar o comércio, dinamizar a economia, fazendo compras para a família. No dia 10, segunda-feira, as agências da Caixa Econômica Federal em todo o país também terão um expediente estendido de duas horas com este mesmo objetivo, atender esses trabalhadores que têm direito de sacar os valores das contas inativas do FGTS. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito bom. Obrigado, Paulo, aí pelas informações. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo está próximo de fechar uma proposta para uma nova lei de recuperação judicial. Em uma rede social, o ministro explicou que o objetivo é facilitar o processo de retomada da atividade de empresas em dificuldade. A proposta já está em estudo no Ministério da Fazenda, com um grupo de trabalho criado para preparar o texto. O ministro afirmou ainda que uma recuperação judicial mais rápida permite que empresas voltem a operar e preservem os empregos de funcionários e de fornecedores. A diferenciação de preços entre homens e mulheres em festas e eventos é ilegal. As casas noturnas, bares e restaurantes têm um mês para se adequarem à determinação do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. O tema é polêmico. Para a Anny, elas devem pagar menos porque gastam mais para sair. Com certeza, isso é ótimo para a gente. Eu acho que a diferença deveria existir realmente porque a gente gasta muito com a nossa autoestima para estar sempre bem produzida. José Carlos concorda. Eu acho que a mulher tem que pagar menos mesmo. A mulher gasta muito mais que o homem. Já o Márcio é totalmente contra. A mulher é usada como isca para atrair, ou seja, o homem acaba pagando o que a mulher tinha que pagar. Para a Janete, os preços devem mesmo ser iguais. Igualar, sabe? Para ninguém ser discriminado, né? A polêmica começou aqui no Distrito Federal, depois que um homem recorreu à Justiça para reclamar de ter pago ingresso mais caro do que o cobrado de mulheres para entrar em um evento. O processo ainda está em andamento, mas a juíza responsável por analisar o caso entendeu que a cobrança diferenciada é ilegal. Essa é a mesma posição do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que publicou nota técnica afirmando que a diferenciação de preços para homens e mulheres em festas e eventos contraria a Constituição e viola a dignidade da mulher. Isso é uma forma que o marketing utilizou de atrair o público masculino para essas festas, para esses shows, e nós entendemos que isso aí viola a nossa Constituição Federal. A mulher não pode ser tratada como uma isca, como uma forma de atrair o mercado masculino para essa relação de consumo. A nota técnica já foi encaminhada aos órgãos que compõem o sistema de defesa do consumidor e as associações que representam o setor de entretenimento. Eles têm 30 dias para se adequarem. Depois desse prazo, os estabelecimentos que cobrarem preços diferentes estão sujeitos à multa e até ao fechamento do local. O consumidor que se sentir lesado em decorrência dessa diferenciação de preço, ele deve fazer uma reclamação junto ao fornecedor, essa pessoa que está colocando no mercado de consumo, esse tipo de prática ilegal, e se ele não conseguir uma conciliação ali, que ele busque os órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONs, o Ministério Público, a Defensoria Pública e até mesmo o Poder Judiciário, abrindo aí uma reclamação para poder fazer com que o valor menor, ou seja, o valor que está sendo cobrado de forma menor, seja o valor válido para homem e para mulher. Quem está à procura de formação profissional tem até hoje para se inscrever no Pronatec Oferta Voluntária. O programa oferece cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, além de cursos técnicos. Nesta primeira fase, são 500 mil vagas. Preencher vagas ociosas no mercado de trabalho carente de qualificação profissional. Com esse intuito, o Ministério da Educação lançou o Pronatec Voluntário, uma forma de ampliar essa oferta, direcionado a maiores de 15 anos que estejam cursando o ensino médio, ou para quem já concluiu, nas modalidades presencial e à distância, ou mesmo para quem procura emprego e tem dificuldade por não ter nenhuma qualificação. A oferta será feita por instituições privadas de educação profissional e tecnológica. Para muitos empresários, não adianta você, como candidato, chegar em uma entrevista e informar que quer fazer qualquer coisa. Isso não existe. Você precisa ter uma qualificação. Então, na hora que você tem uma qualificação, você direciona e fica mais preparado para aquela vaga que muitas vezes está disponível no mercado, mas espera requisitos para ser preenchida. O Pronatec Voluntário vai ofertar 2,2 milhões de vagas só este ano. Serão 3 lotes de qualificação profissional em 80 cursos diferentes. Nessa primeira fase, estão disponíveis 500 mil vagas e as inscrições devem ser feitas somente pela internet até as 23 horas e 59 minutos dessa quarta-feira. Então, reforçando, as inscrições para o Pronatec Oferta Voluntária devem ser feitas pela internet. Esta edição termina por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri